Saúde e de bem-estar. E dá pra você fazer isso. Então, bora se cuidar. O Frank Bezerra falou assim, conta a história da cenoura. Ah, velho, não dá pra contar essa história, cara. Ai, cara. Não, quando fala cenoura em médico, eu imagino uma cenoura que quebrou no cu de alguém. É só isso que eu imagino. Cara, foi foda. Foi isso mesmo? Foi. E aí, meu? Nossa, mano, eu juro que eu falei, ah, não, não, tá viajando. Conta aí. É. Por favor. Ai, cara, tomara que isso não dê problema. Mas, enfim, é razoavelmente comum. O rapaz chegou empalado lá, né? Puta que... E aí, na história dele, ah, porque eu tava correndo pelado em casa e aí a compra tava no chão, eu escorreguei e caí em cima. Cara, não mente pra médico, velho. O médico é o cara que tá lá pra te ajudar. É pior que mentir pra padre. Caralho isso. Parece que ele escolheu cair na cenoura. Eu tava no quinto ano de medicina, tava no plantão, né? E aí, o R+, que tava, né? Era um cara brabo, que eu não posso falar o nome, porque ele foi muito cuzão nesse dia, mas ele é um cara gente boa. Eu troco ideia com ele até hoje. Ele falou, ó, seguinte, se o paciente não confia em você, você é um médico merda. E se você é um médico merda, de duas uma, ou você merece ficar de plantão o resto da sua vida aqui comigo, ou você merece não passar. Você tem até esse paciente subir pro centro cirúrgico pra você colher essa história direito e ele te falar o que aconteceu de verdade. Senão você tá fudido. Ah, nossa senhora. Papo reto. Não, não tem conversa. Cara, é uma e meia da manhã. Você acha que o cara vai falar, ai, veja bem o que eu acho. E o cara com a cenoura não carrega a cenoura não cura. Exatamente. Resolve. Aí, um anestesista amigo meu, ele chegou e eu falei, aí, o que que tá acontecendo? Eu falei, cara, aconteceu isso, eu vou me fuder, cara. Vai dar problema, eu tô fudido, o cara vai me bombar. Valendo uma coca, eu faço esse cara falar real, ela fala, meu, valendo o que você quiser, eu posso ser reprovado aqui. Aí ele chegou e falou assim, chegou o paciente e falou, deixa eu te falar um negócio, eu sou anestesista, meu trabalho é muito perigoso, você pode morrer, e tem uma anestesia pra quem enfiou e tem uma anestesia pra quem caiu sentado. E aí, qual foi? Aí o cara falou assim, olha só, eu caí sentado, mas por via das dúvidas, dá pra quem enfiou, tá? Então, cara, é a natureza humana, né? Valendo uma coca, paguei a coca. Esse meu R+, ficou fudido da vida, né? Porque ele realmente queria, né, me lascar, queria que eu ficasse de plantão o resto do meu corpo. Cara, ô, sono, sono, você fica, meu, você fica na merda quando você fica com sono. Arrancou a cenoura? Tirou, suturou, ficou tudo bonitinho, né, isso daí deu tudo certo, graças a Deus, o paciente ficou bem, né, tomara que ele nunca mais minta pra médico, porque, cara, mentir pra médico dá problema, cara. E cenoura não, né, filho, vibrador, né? Melhor, né? É, sei lá, o que for, mas só não mente pra médico, pelo amor de Deus, cara, dá trabalho. tchau, tchau. Tchau.